Olha, eu vou contar um caos para vocês, um caos. Um dos meus clientes tem uma mãe que gosta de gato, ela é gateira. É uma senhora da minha idade e nós, por conta do gato, ela me deu vários conselhos que ela é gateira, conhece gato há muito tempo. Ficamos amigos por conta dos gatos, ela diz, olha, gato tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o gato tem esse costume, que não tem aquele. Ela me aconselhando, surgiu uma amizade, o filho dela saiu da jogada e eu só converso com ela. Aí de repente o filho dela pergunta para mim, olha, gostei da baratinha que eu vi no vídeo, uma baratinha movida pilha, onde é que você comprou? Aí eu respondi, a mensagem eu respondi, olha, o dia que comprar um amplificador meu, eu comprei duas baratinhas, eu boto uma baratinha com sua correspondente pilha, a cartela completa, dentro do pacote dou de presente para vocês. Aí depois eu fiquei pensando, ih, cacete, o pessoal é mineiro, né? Mineiro, 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 é desconfiado. Gente desconfiada, mineiro, nossa senhora, mineiro geralmente fica com medo da sombra, essa sombra está me seguindo, essa sombra está me seguindo. Então, mineiro, tem um estranho diferente na cabeça dos mineiros, sabe? Eu estudei em Barba Sena, na Escola Agronômica de Aulas Abreu, em Barba Sena, Minas Gerais, do lado da Escola Preparatória do Cadete do Ar. Fiz um concurso, fui estudar agronomia no Núcleo Zootécnico e Núcleo Agrotécnico no ano de 1963, e lá estive quando estourou a Revolução. Os caras não gostavam de mim, não, porque eu era carioca, não sei o quê, não era matuto como eles, ali era tudo filho de fazendeiro. Nossa senhora, o que tinha de gente fazendo meia, depois eu descobri o que era fazer meia, né? Meia era troca-troca, de noite no dormitório, tinha um dormitório de 200 pessoas. Os caras mudavam de cama, o que tinha de viadinho em Minas Gerais não está no gibi. E eu me lembro que quando, perto da escola assim, passava a estrada, eu viajava geralmente de Litorina, tinha uma estrada férrea, Litorina era um trem de alta velocidade, de luxo, né? Eu tinha a estrada férrea e ali passava, eu ficava olhando as formigas, está na Jura com a bunda bem grande, ali nos jardins da Escola Agronômica. Aí passou um trem cheio de tanque e soldado, era a Revolução. E os caras chegaram para mim e disseram assim, é, você não vai voltar para o Rio nunca mais. Eu disse, por que eu não vou voltar nunca mais? Porque nós estamos em guerra, Minas Gerais vai se separar do resto do Brasil. Tinha amigos, sim. Mas os amigos que eu tinha, quase tudo eu perdia. Um me convidou para ir para a casa dele e de noite, eu assisti uma briga, primeiro que me levaram para uma macumba. Eu já não gostei. Sabe? De noite eles foram para uma macumba e o filho acompanhou e eu tive que ir também. E depois quando chega em casa, porque você é vagabunda, porque eu peguei você na rua, acolhi você em casa. Olha, tanta hostilidade na discussão deles que eu ouvi, que eu fiquei chocadíssimo. Eu nunca tinha visto tanta bacharia na minha vida, porque meus pais se brigassem, brigavam a porta fechada, a gente não ouvia. Eu fiquei chocadíssimo, porque eu percebi hostilidade a ponto do cara querer matar a mulher. E aí esse amigo, eu me afastei dele, porque eu fiquei muito chocado com essa história. O outro, um dia, disse assim, vamos fazer meia. Ele disse, o que é meia, amigo? Troca, troca. Aí perdi o amigo também. Então eu cheguei à conclusão que era melhor não fazer muita amizade ali naquele colégio, não, porque o pessoal era diferente de mim, era o pessoal matuto do interior mesmo, o pessoal plantador de canas, não sei o quê, plantador de rosas, de roseiras, não sei o quê. E, além do mais, eu fiquei com o meu filme queimado, porque eu liderei a turma para roubar pera no palmar de pera. É, tinha um monte de pereira, a gente ia trabalhar no campo, aí eu adorava pera, não é? Mas eram as perinhas pequenininhas, assim, do tamanho de um tomate, ainda estavam crescendo, não é? Aí eu chamei o pessoal, vamos pegar essas peras, vamos comer. Aí a gente pegou as peras, eu que liderei o pessoal. No roubo das peras, cara. A gente subiu na ave, que não era muito alta, a pereira não era alta, e roubamos as peras, fomos pegos, nós fomos pegos, roubando pera. Aí fui levado para o diretor, o diretor, o senhor sabe o prejuízo que vocês deram para a escola, a escola é mantida pela venda dessas peras e das parreiras de uvas que vocês passam sempre veneno, vocês cuidam das parreiras, as plantações de uvas. Então, como castigo, vocês vão ter aqui, adubar as 300 pereiras que vocês destruíram, comeram as peras pequenas, peras que vocês comeram de 40, 50 gramas, que depois de crescidas dariam peras de 1 quilo, 1 quilo e meio. Aí eu disse assim, caceta, que merda que eu fiz. E além disso, para vocês não serem expulsos do colégio, aí ele mostrou uma pilha de livro para mim, eu era o líder, os outros estavam sentados mais atrás, seu carro se aproxima, um passo à frente, os outros atrás, eu levei a bronca sozinho. O senhor vai adubar as tantas pereiras? Pô, para adubar tem que cavucar em volta da árvore, mistura salito do chile, não sei o que lá de amendoim, farelo de amendoim, olha, era uma merda. E botou dois livros do tamanho de Bíblia, esse aqui é o Compendio sobre peras. Se o senhor não tirar nota maior do que 9, o senhor vai ser expulso do colégio. Estude que em um mês eu vou lhe tomar a lição pessoalmente. Vou chamar seus pais aqui, vou lhe expulsar da escola se você não passar, e vou dizer para os seus pais o que o senhor fez. Cara, eu estudei para caramba! Passou um mês, ele me chamou e disse, o senhor está preparado, seu Carlos? Sim, senhor. Não tem nada daqueles livros que o senhor vai me perguntar que eu não saiba. Até as edições dele um ano que foi feito. Pois é, seu Carlos, mas isso foi castigo. Não vou lhe tomar lição nenhuma, pode ir embora. Eu disse, cacete, tantas noites sem dormir, lendo esta porra deste livro, caraca. Mas eu sei que mineiro é um bicho desconfiado. Aí quando eu disse lá, eu disse assim, olha, se você comprar um amplificador meu, eu, voltando a história, para a senhora que é a minha amiga, que é a mãe de um assinante do canal. E ela tomou a frente do filho, o filho não fala mais comigo, só é ela que fala comigo. Porque ela gostou do meu gatinho. E se chamou de me ajudar. Porque eu fiz vídeo reclamando que ele mijou na cama, que ele fez isso, fez aquilo, que eu não sei o que eu faço, que eu vou ter que mandar esse gato embora, o caramba. Aí eu disse, olha, comprei um amplificador meu, que eu boto dentro da caixa e mando para vocês. Aí eu fiquei pensando, esse gente está achando que eu estou empurrando amplificador. Meu Deus, vou explicar para eles. Eu não faço nenhuma questão de vender amplificador, vocês estão muito enganados comigo. Quando eu vendo amplificador, eu assumo uma responsabilidade e tenho que ir rapidamente, porque eu sou assim, porque eu fui treinado na Rede Globo e Televisão, que a pessoa, para ser competente, mil, vai levar umas guichadas de água, vai, vai, filho da puta. Está me mordendo. Você arrancou a água, não é? Quando eu vendo amplificador, eu estou fudido, cara. Eu aprendi na Rede Globo, a gente tem que ser rápido, ágil, não se pode perder tempo. Eu ponho na minha cabeça que em 48 horas tem que estar no correio, cara. Eu peço para vocês 4, 5 dias, mas em 2 dias está no correio. Todos os meus clientes podem testemunhar isso para vocês. Eu boto para fuder, não durmo e faço o amplificador. Eu fui programado para ser ágil. Programado para ser rápido. E para me superar. Se eu digo que é 4 dias, é 2. Se eu digo que é 2, é 1. Se eu digo que hoje eu mando, estou mandando agora. Entendeu? Programado para me superar. Desde o exército, que eu sou programado assim. Vocês gostam de causa? Eu já vou voltar. A senhora me aconselha com o gato. No exército, eu fui fazer treinamento no forte de Imbuí, em Niterói. Esquerda, direita. E marchava para lá, marchava para cá. E tinha que rastejar. E tinha tiro passando por cima. As balas. E você tinha que rastejar. E você tinha que atravessar rio pendurado na corda. Aí quando a gente entrou em forma, todo mundo suado, cansado, arrebentado, arrombado. O sargento assim. Você está vendo esse negócio alto aí? Ele era meio nordestino, sabe? Eu olhei para aquele negócio assim. Caraca. Tinha uns 3 andares, uns 9 metros. Sabe? Uma escada de um lado, uma escada do outro. E depois um passadiço da largura de um tijolo. Assim, de um comprimento assim. De uns 12, 15 metros. Você está vendo esse negócio aí em cima? Pois amanhã vocês vão passar ali por cima. Eu disse, ai, cacete. Eu tenho medo de altura. Me borro todo, né? Porra, eu visitava com o meu padrasto. As obras de construção de engenharia civil. Porque ele era engenheiro e inspetor de obras. E eu chegava na beirada das construções. Está reclamando, né, meu? Que levou as guichadas de água na cara, né? Vem me caber mordendo, filho da puta. Então, aí, é... Eu disse, cacete, e agora? Eu visitava as obras e tinha que ficar na beiradinha para olhar lá para baixo. Sentia aquele frio na barriga, sabe? E a gente comprou um apartamento no 7º andar. Era um prédio em construção. A gente ia todo dia lá olhar. Ele era inspetor de obras e me chamava. Carlinhos, vamos juntos. Eu disse, vamos. Eu gostava de passear de carro. Ele tinha um 5 que eu chamava. Como eu estou a ver hoje, tinha um barulho lindo. E eu ia lá, sempre verificar a obra com ele. E eu dizia, meu Deus do céu, vou ter que passar por esse negócio. Como é que pode? Então, eu sou de me antecipar. Pois, de noite, eu fugi da cama. Sorrateiramente, eu fui até lá. Subi aquela porra e, a primeira vez, como rastejando, eu atravessei aquele negócio de um lado ao outro. Depois, eu voltei de 4, me tremendo todo. Depois, eu fiquei em pé e atravessei. Eu disse, eu não vou passar vexame amanhã. No dia seguinte, na hora da forma, eu disse assim, está tranquilo para mim. Vai ter nego se mijando aí. Eu vou passar na maior. Ainda vou cagar goma. Vou dizer, qual é o problema? Aquilo é mole, é mole. Coisa de menino bobo, não é? Aí você disse, eu disse que vocês iam subir nesse negócio aí, mas não vão, não. Se está condenado, pode cair a qualquer momento, viu? É só para dar um medão para vocês mesmo. Eu disse, que filho do Mapu. Mas, então, aí eu fui dizer, voltando para a senhora, que tem um filho que é assinante no meu canal, que me aconselha sobre gato. Eu disse assim, eu não quero vender, não. Se eu vendo, quando eu vendo o amplificador, eu assumo um compromisso, eu tenho pouco tempo para entregar e eu vou perder a chance de não fazer porra nenhuma. Eu trabalhei 44 anos na minha vida, eu trabalhei para a cacete, não aguento mais trabalhar, eu detesto trabalhar. Já não tem mais saco. E montar um amplificador é muito gostosinho quando você monta um. Agora vai montar um amplificador, como já montei mais de mil e poucos para vender. Vai! E com compromisso, porque olha a hora, tem que entregar, porque o cliente... E aí? A cobrança do cliente? Não, a tua própria cobrança, treinada pela rede bobo de televisão, de ser rápido, de se superar sempre. Aí eu tive que dizer, não, olha, explicar, não, a ideia de mandar baratinhas, não é para vender e empurrar o amplificador, não. Se não comprar, eu até agradeço. Olha, quando as pessoas compram, eu fico morto de medo, porque eu sou neurótico já, traumatizado, que centenas de caras já me roubaram, chinês já me roubou, americano, canadense, francês, belga, o cara da África do Sul, aqui do Brasil uma porrada de cretinos, entendeu? Aqui, então, é impressionante, cara. Parece que aqui o cara só não é ladrão. Se não tiver oportunidade... Você está vendo esses deputados antigos aí que estavam do lado do Bolsonaro, que pela moralidade nós vamos acabar com essa exploração dos políticos, desses privilégios que eles têm, desses salários extras de ganhar não sei o que lá, de poder empregar 20 pessoas, de ter dinheiro para gasolina. Está vendo as denúncias agora? Eles estão todos na putaria. Quer dizer, o brasileiro, na minha forma de entender, exceto vocês que estão no meu canal, porque vocês estão em minha presença, está certo? O brasileiro só não rouba se não tiver oportunidade. Então, mas vocês não, só os brasileiros, vocês do meu canal estão fora do negócio. Então, o que acontece é o seguinte, eu fico até com medo de vender, porque o cara pode ser um copiador. Entendeu? Faço questão não, já resolvi o problema de pagar a faculdade da minha filha, eu faço questão não! Então, o tempo que eu não vendo, não estou montando o amplificador, eu estou fazendo nada, que a melhor coisa para a gente fazer na vida é essa, é fazer nada. Quem diz que trabalho bom, é maluco, o Tom está bêbado, levou uma pancada na cabeça, porque mesmo o trabalho que você gosta de fazer, enjoa, até doce de coco enjoa. Imagina, pensa a mulher mais linda do mundo, pensou? Tá. Então, agora você tem que fazer amor com ela, às sete da manhã, às nove da manhã, às onze da manhã, meio dia, duas da tarde, quatro da tarde, seis da tarde, oito da tarde, nove da noite, onze da noite, e vai dormir. Imagina, quantos dias você vai levar para, se ele pegar, enjoo. Até doce de coco enjoa, quando vira obrigação. Até essa mulher mais linda do mundo, vai ser amor porre. Eu, quando viajava pela Sony, eu sempre adorei viajar de avião, mas pegava avião quase todo dia, dois aviões, três aviões por dia, ia de um estado para o outro, adorava hotel, fiquei em todos os hotéis do Brasil, é, adorava viajar, ficava quarenta dias viajando, uma semana em casa, quarenta dias viajando, uma semana em casa, peguei um horror de avião, e de hotel. Por isso que eu digo para vocês, olha, obrigação, acaba com todo prazer, por isso que muitas vezes, casamento não dá certo, porque você está gostando de estar com a mulher, está no inheco inheco, está brincando com ela, ela está brincando com você, de repente, vocês têm a obrigação de ficar junto, têm a obrigação de fazer inheco inheco, aí ferrou-se, dá noço, porque obrigação, azeda com tudo, eu acho que o maior problema do casamento é exatamente a obrigação, a obrigação azeda, olha, você gosta doce de coco? Pois vai comer doce de coco em hora em hora, que tal? Então eu expliquei, olha gente, eu não quero vender não o meu esquema, aí eu expliquei, o esquema é o frete, o frete, o frete, esse pessoal é mineiro, mineiro, é mineiro de Minas Gerais, desconfiar, mineiro, esse pessoal, vai logo desconfiar que estou querendo pôr o ramificador, não, é o frete, se você me compra o ramificador, você está pagando o frete, não está? Aí eu boto baratinho lá dentro para você, porque do contrário, eu vou pagar um frete para Minas, que chega até 100 reais, dependendo da cidade, e ainda pago 30 reais para o portador, que leva para os correios, quer dizer, eu vou ter, além de dar o presente, que tem um custo esse presente, custou dinheiro para eu comprar, eu ainda vou gastar mais 140, 130, entre frete, PAC, e, o portador que leva as cartas para mim, as caixas para o correio, entendeu? Aí eu tive que explicar, voltar para a pessoa, não, não é nada disso, cuidado, eu não estou querendo vender não, não é isso não, pode ficar no meu canal 10 mil anos sem comprar, de preferência, nem faz aquelas promessas idiotas, que o pessoal diz, um dia eu vou comprar, eu detesto que o cara diz isso, porque todo mundo que diz isso, estatisticamente, nunca comprou, não comprou, sabia? Todo cara que anuncia o que quer comprar, não compra nada, sabia? Só compra, o cara que não diz, o cara que não diz, ele vai na batata, ele diz assim, seu carro, me dá o preço do amplificador, me aloga a conta bancária, aqui já está meu endereço, você vê que o cara é decidido, aqui já está a conta bancária, me dá o endereço, que eu vou depositar hoje, o cara começa assim, eu estou pensando, quem sabe mês que vem, quando eu receber um dinheiro, um dia eu vou comprar, compra nada, eu odeio quando os caras dizem isso, odeio, porque não compra nada, estatisticamente, dos 10, dos 100 que falaram isso, 99 não compra nada, entendeu? Mas eu tive que explicar para as pessoas, olha, não estou querendo empurrar o amplificador para você, não, não está aí, entendeu? bom, cheio de conversa afiada, eu vou estudar, que eu ganho mais, um abraço, um abraço.